O dia 5 de maio é um dia muito importante para o Camões. É o dia em que celebramos a língua portuguesa. A língua portuguesa para nós é o L que une a cultura e o desenvolvimento, que une a cultura e a cooperação. É o L que une Portugal aos diferentes parceiros do Camões, aos parceiros em África, na Ásia, na América Latina, na Europa. É um dia muito importante porque também celebramos todos aqueles que trabalham connosco na promoção da língua portuguesa. Os leitores, os professores, os alunos, os funcionários do Camões que dedicam o seu tempo à promoção desta língua que é a nossa pátria. É hoje, portanto, com muita alegria, que devemos celebrar este dia 5 de maio. Devemos celebrar a poesia, a cultura, aquilo que nos une, aquilo que nos diferencia e, sobretudo, em ano dos 500 anos, de celebração dos 500 anos do nascimento do Camões e também de celebração dos 50 anos do 25 de Abril, é, sobretudo, importante celebrarmos esta língua que aproxima povos e que cria laços de cooperação e também de amizade e que potencia não só uma relação de presente, mas, sobretudo, que nos ajuda a construir juntos um entendimento para o futuro.